Oi meus amores, hoje eu vim tirar todas as suas dúvidas sobre ENEM, se você pode utilizá-lo, dicas para você que é iniciante. Antes de tudo, se inscreve no meu canal, dá um likezinho neste vídeo. Esse vídeo é muito importante para você, vale a pena você assistir todinho. O ENEM é um produto cosmético capilar para atingir e alisar ao mesmo tempo de forma gradativa, tem consistência cremosa ou em pó, nas cores negra, marrom escura, vermelho ou incolor. Possui cheiro característico de ferrugem, é um produto que está no mercado há mais 60 anos com o uso de comercialização permitidos pela Anvisa. Os efeitos da aplicação de ENEM são progressivos, só sendo percebidos significamente a partir da quarta aplicação. De forma prática, o resultado é um cabelo liso e preto, tanto no alisamento quanto na coloração. Deve ser feito antes de começar a usar ENEM ou quando tiver necessidade de trocá-lo, o teste de mecha e de sensibilidade está na embalagem. Esperar 24 horas e se o cabelo se manter estável, pode começar as aplicações. O cabelo após o utilizo do ENEM não aceitará nenhuma mudança química, pois o ENEM é incompatível com outras bases como o hidróxido de guardina, de cálcio, sódio e lítio, o tioglicolato de amônia e com colorações à base de amônia, além dos colorantes com água oxigenada. A cor dos cabelos também não poderá ser mudada. Para utilizar outra base química, é necessário aguardar o crescimento dos fios até que toda a parte com ENEM seja cortada. Pode ser aplicado em casa ou no salão de beleza, com auxílio de luvas e seguindo as instruções do fabricante sobre tempos de pausa e espaçamento entre as aplicações. As instruções variam conforme a fabricante, que sempre recomendo os testes de mechas e toque. Os ENEM já vêm prontos para ser utilizados sem necessidade de misturas ou preparação prévia. Os ENEM em pó necessitam ser misturados com creme de hidratação de cor branca, na proporção indicada na embalagem. Alguns ENEM em pó também podem ser preparados com água. Ao contrário de outros alisantes sintéticos que agem internamente nos fios, o ENEM age externamente. Ele cria uma capa química que impede o uso posterior de outros alisantes incompatível. Usei ENEM 1, 2, 3, 4 vezes e não vem diferença. É normal? Sim, o ENEM seja qual for a marca e potência, alisa e tinge gradativamente. O ENEM forte alisa mais? Não. O que determina o alisamento é a espessura do seu cabelo. Usar ENEM forte em cabelos finos pode ter quebra severa. O ENEM cobre fio branco? Sim. Assim como o alisamento e tingimento, também é gradativo. Não é da noite para o dia. Tem o ENEM no cabelo? Posso descolorir? Não. Após o uso do ENEM, não se deve fazer uso de descoloração. Sobre o risco de corte químico. Deve esperar a parte com o ENEM crescer e cortar. Tem o ENEM no cabelo e eu posso pintar? Somente com tintas compatíveis com o ENEM, nunca com tintas que contenham água oxigenada, emulsão reveladora ou amônia. Lembre-se que deve ter uma pausa de 15 dias entre as duas químicas e ser feito o teste de mecha antes. Faz uso de tioglicolato? Posso usar ENEM? Pode. Aguarde 30 dias do último processo e certifique-se que seu cabelo esteja saudável. Fiz uso de permanente? Posso usar ENEM? Pode. Aguarde 30 dias do último processo e alisamento? Certifique-se que seu cabelo esteja saudável. Fiz uso de progressiva, botox ou selagem? Posso usar ENEM? Pode. Aguarde 30 dias do último processo e alisamento? Certifique-se que seu cabelo esteja saudável. Sou gestante, lactante? Posso usar ENEM? O ENEM nessas condições deve ser usado e liberado somente com o seu médico. Leve a embalagem para ele ver, pois ele tem o histórico do seu e do seu bebê. O fabricante não indica o uso de gestantes. Tenho cabelo escolorido? Posso usar ENEM? Sim. Pode. Aguarde 30 dias na última descoloração ou tintura, lembrando que o cabelo precisa estar saudável. Com quantas aplicações preciso para chegar no lixo? Para atingir o lixo depende da estrutura do seu fio. Fio mais grosso levam mais aplicações para alisar, mas é muito relativo, depende de cada estrutura. Meu cabelo é virgem, preciso fazer teste de mecha? Sim. Todo cabelo deve receber o teste de mecha e de sensibilidade antes de um procedimento químico. Teste de mecha serve para certificar da reação do fio e de sensibilidade para verificar se você não é alérgico a algum composto químico do produto. Aplicar ENEM no cabelo limpo, úmido, sujo ou seco? O ENEM pode ser aplicado tanto com o cabelo úmido quanto seco. Vai depender de como o seu fio vai responder. Pode fazer o teste e a cada forma de aplicação o seu cabelo responde melhor. Vamos entender agora, através dessa imagem, a espessura do fio para você escolher o tipo de ENEM ideal para você. A primeira foto é um fio fino, a segunda um fio médio e a terceira um fio grosso. Através dessa comparação, você pode escolher o tipo de ENEM ideal para você. Vamos lá para as imagens. O Rená preto natural é para fios finos. O Rená preto azulado para fios grossos. O Divina Dama em pó para fios grossos. O Amazônia também em pó para fios grossos. O Pelúcia médio, fios finos e médio. Pelúcia forte, fios grossos. Pelúcia prêmio, fios finos e médios. E segue os dias de aplicação do ENEM. São, no mínimo, três dias de pausa entre uma aplicação e outra. Você vai aplicar duas vezes por semana o ENEM. Segue a tabelinha que eu estou deixando aqui no vídeo. Você vai fazer ela até você chegar no seu liso perfeito, o desejado. Depois disso, você vai fazer retoque de raiz a cada 15 dias. Ou quando o seu cabelo estiver necessitando. Então, foi isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Até o próximo vídeo. Um beijão. Fiquem com Deus e tchau, tchau.